O jogo começou, aperta o start, na vida você ganha, você perde, meu filho faz par A função é exatamente aqui, ó, pra mim 6h36, eu vou tentar editar esse vídeo pra postar 7h da noite Durante tá rolando a manutenção, aí o que que acontece, o servidor solo, mano, vai terminar daqui 2h Ou seja, mano, se a manutenção acabar antes das 9h, a gente vai conseguir tentar pegar o final do servidor Se a manutenção não acabar antes das 9h, acabou o servidor e ninguém ganhou porra nenhuma Essa porra dessa manutenção, mano, fode os servidores, eles tinham que ser empausados, tá ligado Aí o que que acontece, pra o canal não ficar sem vídeo hoje, eu vou estar postando essa play Vocês lembram daquele clã que juntaram 3 clãs pra raidar a gente, tio? Esse aqui é o segundo raid, beleza? Aí o que que acontece, mano, rola algumas, tipo assim, discordância aqui no clã Mas eu não queria que vocês levassem isso pro coração e sim aproveitasse o contexto do raid, etc Eu tento sempre organizar pra ser da melhor maneira possível Mas quando envolve pessoas, a gente vai à flor da pele, vai à flor dos ânimos E pô, na intenção, eu gosto de fazer as coisas calmo, vocês viram, acompanharam meu conteúdo aí sozinho Mas também fazer em clã bacana Então aqui, a continuação daquele raid que a gente fez lá atrás Que eu vou deixar no finalzinho do vídeo, eu vou deixar aqui Então aqui é raidando o segundo clã, beleza? Então fica com o vídeo, apreciei aí, tio Deixa o dedo no like, se não é inscrito no canal, se inscreva Que todos os dias nós estamos trazendo conteúdo aqui no canal Mano, eu gostaria de pedir uma única coisa pra vocês Eu quero decidir como vai ser o próximo servidor Então eu preciso da ajuda de vocês Eu queria fazer um servidor pra terminar as missões do passe Tendo em vista que já tá chegando no final Botar lá cartão de graça, tudo de graça, tá ligado? Você vai lá, faz sua missãozinha junto com seus amigos, etc Se tiver que rolar PVP, que role Mas assim, eu queria fazer um servidor por um dia Só pra terminar as missões do passe Aí é com vocês, se vocês decidirem isso, por mim tudo bem Mas se vocês decidirem, pô, eu quero duo, eu quero trio Eu vou deixar aqui embaixo, aqui pra vocês comentarem Dependendo, a gente faz outra votação Só isso que eu quero pedir pra vocês Não esqueçam de deixar seu apoio, mano, igual vocês sempre deixam Então eu preciso saber como vocês querem o servidor O máximo de comentário que tiver Eu vou aproveitar pra gente definir como vai ser Beleza? Então Fih, fica com o vídeo aí Fica com Deus, valeu, falou É, boludo vem comigo, Deusa vem comigo Tô aqui já, aqui eu Amigo pula, fica ali na center Vem cá Tô pulando Fala, mano Amigo pula, amigo pula Tô pulando, irmão Vem cá, cara Léo, pula Léo, pula Léo, pula Caiu daqui, o cara saiu daqui Relaxa Daqui eu não faço O cara saiu daqui Vai descer Ele escutou o barulho Tô na porta aqui, mano, saiu da batida Onde vai, pai? É, eu tô ficando Para, olha Vai que o barulho Travou Alguém tem água aí? H2 Tem planador não? Eu tenho, eu tenho O lago aqui mesmo, hein? Bora, bora, tem um lago aqui H2 H2 Fecha aí, ô Ah, meu Deus O cara apareceu também Do nada de novo Demorou 10 segundos Porque vai te salvar tudo Fechou bem embaixo A gente vai me arrepender Tá dando uma desliga Que maneira? É, dá bilhete Termina aí Tá vendo Tânio, pra onde? Cachorro Puma Tô pegando o cara Não, pra mim tava full, casal Por isso que eu botei Pra mim tava full Eu botei 3 Centro É pra ir Corta aqui, Becó Calma Calma, mas vem aqui pra chão Sai, mecazão, sai Sai, sai, sai Sai, não tem problema É, joga Joga um aí Cada um Joga um aí Pode me seguir Dá de dale Dá de dale Dá de dale É, o burro é agora Lute O gabinete daí Mano, perdi como que esses caras tem, irmão Cadê o gabinete? Não tô vendo Tá aqui não A escotilha A escotilha A frente O gabinete pode tá aqui dentro, casal Dessa da direita aqui Licença Calma aí, mano Peraí O gabinete pode tá aqui também, casal O DRP Pra fora da base agora Obrigado Pode tá aqui dentro aqui, tá vendo, casal Essa parte que a gente tá em cima Mas Sim, mas Não tá de steel, né, mano Não Quebra aqui, casal Quebra aqui, casal Tem cara dando liberação Só da cover Tá controlado Calma, casal Vou tirar Vou tirar Tem cara Tem cara Tem cara Calma Casal, quebra a porta Esse cara Na grade Quem que é esse daqui, quem que é esse subiu de gliding Eu, eu, eu Por gentileza, quem não tá no meio do raid, fica do lado de fora, ali dando cover Quebra aonde, cara? Casal, quebra essa porta aqui, ó Licença Não, não, peraí, 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 não quebra não, isso é saída, mano Peraí rapidinho Vou quebrar a rede Vou dar uma volta, aguenta aí Casal Quebra subindo Por gentileza Subindo? Porta, então Deixa quebrar, eu tenho dinamite Sai daí, Deusa Você vai morrer Sai daí, Deusa Casal, esse amaro tem que tá aqui embaixo, mano Então, nessa porta ali, mano O que que tá, mesmo? A porta de estilho, rapazão Vou quebrar a porta Tiro, mano, quem tá atirando? Quem tá ali nas pedras, ali, ó Quem tá atirando, gente? Quem tá atirando? É, é o cara que ia atirando no kit, ó Cadê? 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 Vai, mata ele, já, eu acho Poxa, é só atirando no cara que tá atirando, mano Calma, calma, mano Vamos lá, calma Tem um cu aí, porra Caralho Galera, é só falar, amigo, pula Casal, vou quebrar aqui, mano Na moral, velho Não tem explicação, irmão É só a porta aí, rapazão Só vai, mano Não tem explicação, velho Dá licença aí, deixa eu colocar aqui 5267, cara, passou a senha, mano Vem testar essa senha aí, eu decidi de roquetar 5267 Calma, calma Calma, calma 5267, ó 5267, ó, o cara corrigiu aí, ó Qual? Qual a senha? 5267 5267 Não é Não é Você só tá enganando a gente É, então Isso é coordenada, pô Cuidado, hein É, é Coordenada não, muito igual Estranhei Gente, vocês tão aqui abrindo essa porta aqui Isso é coordenada daqui, cara Ah, quebrou a parede, eu posso olhar pela parede Isso é coordenada daqui Eu sei, mano Baú aqui Nada de armário, né, mano Que nada Falei É, casal É, casal É nessa porta aí, mano De certeza Então manda ver na porta lá, mano Pode ser que seja mesmo, casal Aqui, ó Tem a mesa 3 aqui Quebra lá Não, aqui é a travessa Aqui dá pra ver lá do outro lado, mano É, é, é Aqui é dar a volta aqui, ó Mas aqui é a saída Tá vendo que é onde eu tô, pô Aqui, ó Aqui é a travessa aí, entendeu Posso dar uma olhadinha? Então, VECA, mas pode estar aqui, ó Nesse bagulho Cara Dá uma olhada isso Ai, que lugar de espirrar Parede? Será que ela fluiu aquela minha parede? Aqui é a saída, VECA Nessa outra porta aqui pra esquerda Então, Zan Aqui sai lá também, pô Um, dois, três Então Aqui sai aí Mas pode ter algum bagulho ali Tá, quebre aí, casal Quebre aí, manda ver Não, 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 não Sai daí, boludo Cuidado, velho Sai do time, velho Mano, cara, dá a cobre pelo lado de fora, por gentileza, mano Aí, ó Tá controlado aqui, mano Só vai Casal, acho que vai estar na direita, mano Porque não tem lógica Ó Acho que vai estar aqui Porque não tem lógica Tem Assim, tá ligado? Pode quebrar aí Aqui tem um roof, ó Bem aqui tem um roof Pode quebrar aí Essa torre é perto do nosso Tá sem nome É esse do Leon Não, tem um cara lá em cima, ó Um NA-60 É, amigo Tá ligado? Mano, cara, dá a cobre pra fora, por favor, mano Não tem ninguém aqui dentro, velho Se, por exemplo, o cara de fora pega todo mundo nas costas Tem cara entrando aí, entrando na baseira, sem nome Tá ligando aqui É medo, é medo É, amigo Mais uma É isso Tá ligado O gabinete tá aí Aqui, ó GG, casal Agora, velho A chão A chão A chão Vou dar uma recuada na bi Passa do drop Pra quebrar, que eu tô com o bagulho na mão Pode quebrar Positivo Não coloca Quebra lá, quebra lá Deus Quebra aí, molequeada Deus Vai, tu que tá com as bombas aí, cá Vai, eu coloco tudo Não, eu não vou botar dinamite no armário, mano Atira no armário e vai até quebrar, por gentileza Eu tive bomba e olha o bicho Deu 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 não Deu não Deu não Vai quebrar agora, VK Vai quebrar agora, VK Ai, VK Vou dar uma recuada no drop, rapaz Nossa Nossa Com licença Dá TT, VK Dá TT, VK Dá TT, VK Pra fechar Demos um pra dentro agora? Não Dá TT pra mim ver se tá com permissão no muro Segura aí Nós não temos permissão no muro, casal Nossa, só deu 25 É, deve ser dos meninos Quem tiver com o Jarvan aí E o outro é quem mano, que tá aqui com a gente? Eu Deu 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 Tu não me deu permissão Como é que eu vou colocar a aula? Pô, Luth tá sumindo aqui, velho Eu tô sem Eu dei permissão sim, Deusa Tô sem espaço Deu muita placa, coisa aqui É, vamo lá, Malacado Deusa, faz por favor pra mim Pega a madeira, faz baú Pra gente pôr o Luth que tá no chão Casal, me ajuda a achar ali mano O bagulho, por gentileza Então, deve tá na onde que eu falei mano Mas vai jogar novamente Não, eu não vou jogar nem Tá, me fala aqui aonde você falou Vai virar mesmo? A parede diz que eu tá com dano, velho Pera aí, rapidão Pera aí, rapidão O mesmo vai ter que fazer um, Deusa Nível um mesmo Tenta fazer Nós tá com a TT já no muro, mano Ai, não tinha condizado pra mim Que eu não consegui construir Nem pra mim Aí, agora foi, casal Acho que alguém deu permissão pra gente Porque antes não tá vendo Obrigado Obrigado Alguém tem que achar 58% pra mim Ou pegar do dia aí Fala Quem tá mandando nem seu jeito Molecada, faz um favor pra mim Confere em cima da base se tem alguém Pera do dia Olha aí Que que, ô, Deusa Tá aqui, tem respeito aqui 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 Tá atrás de tu Tá atrás de tu Quebra o CPF Obrigado Ok Tá controlado aqui Tá controlado aqui Quase Quase deles tá no drop Confira aí na forneira Mas cara, aqui a gente vai juntar o loot Terminar de juntar o loot E a gente mostra pra vocês Que porra é essa Deusa? Não sei Eu pulei E do nada Tum Eu hein Que estranho Que porra é essa Dizem quando a pessoa não... 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 Deixei quieto Deixa eu ir pra próxima Vamos lá Boludo Quebra esse baú aqui pra mim Por favor Já quebraram um ali Quebrei Deixa eu dar um confere Hiro, vai pegando e já pôndo no baú lá pra mim Pode quebrar outro, ô, Boludo Aqui não tem nada Quebra esse aqui Nada Um baú ali tinha munição pra caramba, ó Muita munição Muita munição de AK Quebre esse aí Olha um cara deitado aqui Quem é esse? É o japa Eu... Essas SMG tem que reciclar tudinho pra ganhar steel, tá mano? Eu acho que esse baú aqui não tem senha não, tá? Tinha, né? Tinha, né? É... Deixa eu ver esse baúzinho aqui rapidinho, ó Água Aqui no lado Aqui no lado, BK Vem cá, vem cá Quebra esse daqui, ó Barel Que isso, Barel Quebre, boludo Ah, é... Que que eu tô dando, né? Ó, esse aí é canos O casal adora levar cano, né, casal? Pra base Tem mais Tem mais Tem mais Aguenta aí Ó, vem cá Mais dois, ó Cartão, roxa pra outra Cartão roxo Cartão roxo Bárbari Grades de steel aí Ai Deus, você queria... Grades de steel? Manda ver Só esses daqui de baixo, né? Quebre esse aí É, mano, como eu falei pra vocês Talvez aqui não tenha tanto loot de raid Devido Na minha opinião Os caras ter levado lá pra Pra outra base Que eles tão jogando em Várias bases Eles não tem som São mais ou menos Três clãs nesse servidor Acabou os volvos Tá Revolver, dai shield Acabou... Acabou não, tem mais aqui, ó Pera aí rapidão, casal Não quebra a endrão Aqui em cima Eu vou tirar daqui de cima aí Quebra esse aí, pode quebrar Coda Bom Linha Máscara Ok Corda ele Ok É, molecada, né? Não, eles vão de ralo hoje, velho Nós vamos ralhar a outra base deles ainda hoje, vô É, esses baús aqui Como é que tá? Não, muito loot, hein, mano GG Agora Aproveita que o VK Terminou ali e vamos juntar GG Muito bom, mano Esse loot aqui deu pra alocar um pouquinho, moleque, cara Deve ter cara dentro da fundação Deve, deve ter sim, cara Sempre tem Uhum Vamos fazer assim, é... Deusa Eu vou ir no Aolealto à base Você controla esses guris pra levar o loot pra base? Pode ser Pode ser, mano Cadê o... É... O carro, Léo Léo Molecada, então é isso aí Se vocês gostaram do raid aí, deixa o dedo no like A gente tentou aí controlar o máximo que a gente pôde pra fazer um raid bacana Se gostaram, tio, deixa o dedo no like, beleza? Aquele abraço, VK Tamo junto, valeu, falou e fui Valeu, clã É nóis Tchau 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 Tchau